Música Esse é o nosso objetivo, organizar o trânsito tanto das pessoas quanto dos veículos Música O Roselinho que está representando o clube de motociclismo E nós vamos estar apontando alguns temas para a nossa segurança Música Música O pessoal veio aqui para falar da semana do trânsito Música E uma testemunha com a polícia militar, a loja maçônica, o conselho de segurança e o grupo de motociclismo Música E uma testemunha com a polícia militar, a loja maçônica, a loja maçônica, a loja maçônica Música 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 Só que para andar de bicicleta nós temos que ter equipamentos de segurança para a nossa proteção individual Por quê? Porque nós podemos estar nos envolvendo em um acidente de trânsito Porque a bicicleta igual a moto, igual o carro, igual o caminhão, ônibus e micro ônibus Também é um veículo que tem que respeitar as regras gerais de circulação e conduta do trânsito Música 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 O subtenente Ordeio é o presidente do conselho, que é o conselho de segurança aqui do município de Santa Fé E também ele é do grupo da endorfina, que ele anda de bicicleta, ele é um atleta Eu mando sempre capacete, eu queria que ele tenha um capacetinho dele Então todos os nossos amigos do nosso grupo estão usando Com o subtenente Ordeio, com o seu Pedro que está representando a loja maçônica Que também já fez parte do conselho de segurança Não podemos estacionar em desina dupla Então seja o pedestre, motorista de carro, motorista de moto Todos nós fazemos parte do trânsito, certo? Sim Seja como suíça, seja como pedestre ou como motor suíça E como nós que estamos com o cabelo da semana do trânsito Nós não poderíamos deixar de vir apresentar o nosso trabalho para vocês O Rosemiro, ele é do grupo dos botes do asfalto, tá? Do outro clube O Brato também Quando a gente vem aqui para a escola, com os pais, com os filhos, com os avós Eu estacionar corretamente Fica de que o Victor vai parar totalmente para que vocês possam atravessar a caixa Mas principalmente algumas infrações em que mais se leva a vida de pessoas que estão vivendo Eu acho que grande parte das pessoas gostam do moto, não gostam do bike, né? E falando um pouco do nosso motoclube, eu tenho quase 9 mil integrantes Se por de 0 a 1 ela vai Se por de 1 a 4 ela vai na cadeirinha Eu acredito que pessoal é um fundo de Webb essa unidade um pouquinho mais elevada Se por de 4 a 7 anos e meio ela vai Por que? Você como foi do ouvido ou ouvido música E nós não gostamos de ouvir o mundo que vai Normalmente o volume que a gente usa é o filtro Nós somos o filtro mais elevado Você não escuta o que está acontecendo no trânsito à sua volta Quando estiverem montadas na bicicleta, calçada não é o lugar de vocês, tá? Se estiverem montadas na bicicleta, calçada não é o lugar de vocês, calçada é o lugar de pedestres, beleza? Calçada é o lugar de quem? Pedestres. Então, acidentes acontecem todos os dias do nosso trânsito. Como no carro, a luz de freio é vermelha, sei que todos sabem, né? A luz de freio, a meia-luz é vermelha, então o cara vai saber que você está indo no mesmo sentido da via e ele está atrás de você. E a bicicleta, por ser um veículo, também tem que obedecer as normas e as regras de trânsito. Nunca passar na faixa de pedestre, montar o trabalho, também não pode. Então também, não só o capacete, mas a viseira também abaixada. E terá a cartilha suspensa do direito de dirigir por um ano. Mas sim, em caso de uma colisão, se você está sem o círculo de segurança, você pode ser arremessado ou lançado para fora do veículo. O que é trânsito? Trânsito é a circulação de pessoas. Solas, veículos e animais. Não gasta combustível. Bom dia, galera! Bom dia! Eu gosto de barco. Quando eu falo, eu gosto de falar mais alto, um pouquinho, então eu soube vocês falando. É um veículo de uso sustentável. Não gasta combustível fóssil também. Enfim, colabora com a nossa saúde. Por que é o principal? Então, em qualquer circunstância, eu soube uma moto e eu tenho que ter um capacete. Bom dia a todos. A princípio, agradecer a todas as pessoas que estão coordenando aqui esse evento. Nós vamos falar sobre alguns equipamentos de suma importância para a condução da bicicleta. Antes de sairmos de casa e conduzir a bicicleta, nós temos que ter noção que é a nossa vida que está ali, sobre a bicicleta, sobre as rodas. E nós podemos cair a qualquer momento. Então, tem alguns equipamentos que são de suma importância. De conscientização de tudo o que envolve o trânsito. Não usar de uma maneira de celular para o produto de bicicleta. É assim que vocês veem que a gente não vai viajar, não vai viajar, não vai viajar, não vai viajar. Não, não, não é necessário. Então, bicicleta, ela tem que ser sinalizada devidamente para que vocês não tenham nenhum problema de se envolver em acidente por falta de sinalização. Na faixa etária dos senhores, foram vítimas de algum acidente de trânsito com bicicleta. Desses, 64 morreram. 64 morreram. São muitas pessoas que perderam a vida conduzindo bicicleta em apenas um ano. Vocês podem estar no Brasil, porém, tudo isso é importante. E os mosquitos são campeões em desviar de toda ou qualquer parte do teu corpo e achar o teu olho. Ele mira no olho e vai direto. E acerta. Então, é muito importante, quando a gente for atravessar a rua, usar a faixa de pedestre. O cara não consegue prestar atenção na posição que ele está cruzando. E se atingir, automaticamente, você tira uma mão do guidão, vai tentar tirar, vai gozar. Se for um dos que tem uns que arde pra caramba, vai ficar liga, próximo. E pode perder o controle e cair, bater a cabeça. Dentre eles, o principal deles que eu considero que está protegendo a nossa cabeça, o capacete. Nós somos o trânsito, nós temos que fazer a diferença. Não adianta o governo instituir as normas, as regras, as mudanças, as leis de trânsito, se nós não seguimos essas normas e essas regras. Então eu vi, quem conhece o meio da oficina lá, ele veio segurando meu pé e minha canela de Santa Fé a Maringá contra o pediça pra operar na perna. Se ver de longe uma luz branca, piscando uma única luz, ou várias, muitas vezes andando em conjunto, quer dizer que tem rindo alguma bicicleta de frente pra você. Quem aqui faz parte de França? Ah, o molecado tá esperto, hein? A condução da bicicleta se dá sempre com as duas mãos no guidão. As duas mãos sempre no guidão dela. Prestar atenção nos dois lados e esperar o carro parar pra gente passar. Só tira ela em caso de necessidade de fazer a sinalização pra mudar de faixa, pra virar à esquerda ou à direita. Então você está conduzindo com uma bicicleta ali, eu quero virar à esquerda, por exemplo, eu vou fazer assim. Nesse momento eu tirei a minha mão. Os caras que estão vindo atrás de mim vão saber que eu vou virar à esquerda. Alguns equipamentos são necessários e obrigatórios na condução da bicicleta, porque a faixa do pedestre, a calçada, é para os pedestres. Pessoas que estão andando desmontadas. Se eu tenho a intenção de virar à direita, eu vou fazer assim com a minha mão. É um meio de transporte eficiente e rápido pra todo mundo. Então eu vou chamar aqui a massa e vai começar a falar pra vocês, sobre tudo o que eles viram à esquerda. Então não pode circular a bicicleta pela contramão. Nunca circular pela contramão, porque os veículos vêm e não esperam que está vindo alguém na contramão, principalmente à noite, e muitas vezes sem sinalização. E aí se depara de frente com a bicicleta na contramão. Pode ter uma acima. Não vai continuar pessoas perdendo. E nós contamos com a colaboração de vocês. Muito obrigada. Se for dirigir, não pega. Se for beber, pegue um gás. Tudo bem com vocês? Sim. Tá? O que acontece essa semana? E quem não se comportava vendo aquela policial ali? Já vai lá pra vocês juntos já. Mentira, eu tô brincando, tá? Então, eles vão falar um pouquinho da semana do trânsito. Pra quem eu não vi ainda, bom dia. Bom dia. Jú, tá isso? Bom dia, nossos ingênios. Bom dia. Ótimo. Como vocês percebem, nós temos uma atividade diferente aqui agora. Bom dia. Se observarem de longe, uma luz vermelha piscando. Quer dizer que tem uma bicicleta sem vindo no mesmo sentido que você. Então, nunca usar fôlego de ouvido andando com bicicleta. Você não vê o carro. Por quê? Porque você tá com fôlego de ouvido ali, ó. O carro atravessou. Então, isso já aconteceu casos que eu já vi. De amigos meus, motocross também. Coisa absurda. Capacete. Se não for justo. Mas eu falo justo mesmo. Porque é o seguinte. Você não vai ficar com o capacete dois meses. Se fica com um ano com ele, a almofada dele vai assentar. Então, ele vai ficando frujão. Então, quando você comprar, ele tem que ser muito justo. Então, ele tá certo. Ele não é vadiopista ou não é custodinal. Só que pelo talão imônimos, aqui sim, eles. E aí, tá um pouco perto e tem um corpo, ou seja, um corpo dele vai de artista. Pela lei de trânsito, tá normal, mas aqui imônimos. E bem, provavelmente, isso aqui é uma serra. Você imagina pra onde ele é caído aqui. Tá, não é batido, né? E aí, tá um pouco perto. 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 E aí, tá um pouco perto.